Na vida, tudo tem começo, tudo tem fim, mas no meio tem que ter movimento. Em um momento como esse, em que um simples sair de casa é um risco, em que um descuido vira perigo, outros fazem por nós. Da semente que germina no campo, a entrega cuidadosa que chega à nossa porta, milhões de brasileiros diariamente doam o seu trabalho para que a gente possa, com proteção, seguir a vida. Do agricultor ao caminhoneiro, do frentista ao balconista, a toda essa gente que não deixa a roda parar de girar, nosso muito obrigado por esse movimento. Use máscaras, lave as mãos e agradeça. Engie, vamos além da energia.